Hoje eu também estou à espera de mim Algo me diz que a tormenta passará É preciso perder para depois ganhar E mesmo sem ter acreditar É a vida que segue e nos espera para a gente Cada passo que damos em frente Caminhando sem medo verá Creio que a noite sempre se tornará o dia E o brilho que o sol detaria Há de ser para me iluminar Quero que me sentirem este meu momento Nasco cada momento O meu destino da vida é maior Também eu vou Em busca de nós Saio daqui E onde as sombras são todos Também eu vou Em busca de mim E o brilho que a tormenta passará É preciso perder Para depois ganhar E mesmo sem ter Acreditar A vida que segue e nos espera pela gente Cada passo que temos em frente Caminhando sem medo E sai que no lugar E o brilho que a noite Sempre se tornará o dia E o brilho que o sol detaria Há de ser para no iluminar Mas gaposão Mühros lá entre CD Oak Room Molex E o brilho que a noite Cola E o brilho que o sol A se River Trausão Form3 E o brilho quem Amém.